Vamos lá, tem que cuidar os predadores aqui. Como a gente é um pequeno herbívoro, qualquer coisa é um perigo pra gente. E aí, Kess, como é que tá? Bom dia. A vizinhança tá boa. Tá tranquilo. Tá linda. Bom dia. Exatamente 8 e 15 da manhã. Esse carno aqui deu um trabalho derrubar ele. Tá saindo da jaula o monstro, pô! Isso aqui sim! A família vai dar bom hoje. Todo mundo vai pra cima, né? Snacks, vamos ficar naquela casa ali, na tua. Vamos lá. Vamos sim. É aqui em cima? Essa aqui, né? É. Essa. Bora, 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 bora. Vamos entrar, vamos entrar. Fazer a festa agora. Liga o som aí, DJ. Tá entrando todo mundo aí. Só tô ouvindo a galerinha lá em cima. Eu não entro, eu não fui convidado pra festa. Não, só pode quatro, eu acho. É quatro? Ah, legal. Não, legal. Tem mais um, ó. Mais uma vaga aí. Segurança não tá deixando? Segurança não tá deixando entrar aqui, pô. Não posso entrar nesse buraco. Ah, não. Tá bom, legal. Então... Pera aí, eu vou sair fora. Não, só... Ah, não. Pronto. E agora? O que o trião da festa não vai? Nossa, foi uns dez agora. Ih, agora eu fiquei pro lado de fora. Pula. Que isso, mas galera, tá aparecendo cada vez mais taco aqui. A nossa sociedade de taco tá se aumentando. Aqui é que nem barata. Em, tipo, cinco minutos já tem cinquenta. Que nem coelho. Que nem coelho. Essa aqui é minha casa, agora eu vou entrar nela. Vou entrar pela porta do fundo aqui. Eu já achei minha casa aqui, dá licença. Também, aqui é quase um... Né? Acampamento. Pronto, já achei minha casa. É, eu achei minha casa aqui já, pronto. Onde é que é? Deixa eu ver. Aqui. Chega aí. Perto do... Do nosso... Chega perto do nosso... Nosso... Qual que é o nome daquele? Nosso armazém de comida. Chega aí. Pera aí, então. Ah, tá. O Carlos? Chega aí. Entrando aí. Ei, ei, ei. Tu ouviu isso? Não. Eu ouvi alguma coisa lá em cima. Ou pra lá. Acho que foi por aqui, ó. De novo. Eu tô no pé. É, herreira. É, herreira. Ei, rapá. Ai, meu Deus. Eu tô no pé. Corre, corre. Eu só ouvi, quer dizer, eu não ouvi, né? Eu só ouvi. Mas eu acho que foi pra lá. Não vai pegar e vir. Eu nem sabia. Eu vou entrar aqui também aí, ó. Tchau pra vocês. Valeu. Falou aí pra vocês. Falou. Aqui nunca mais me pega. Cuidado aí, ó. Quem for ficar em cima. Oh! Cadê tu, Kask? Ah, mano. Me escondi. Eu não vou falar nunca, cara. Tô indo aí. Calma. Não. Eu não sei por que a gente se escondeu, porque eu, tipo, não tô vendo nada. Eu só escutei. Sim, eu sumi. Desapareci da humanidade, cara. É que a gente é taco. A gente é taco, né? Então, a vida é... Qualquer coisa é... Dá medo na gente. Eu não suporto mais. Eu vou explorar aqui um pouquinho. Vamos ver se a gente encontra algo. Tenta encontrar... Caverna do Kask. Caraca, olha quanto preciso tá aqui, velho. Sério, tem um... Ó, tô com um monte. Eu acho que esse herreira tá trolando, velho. Na moral. Pô, Russell. Me dê atenção. Não. Ai, o herreira. O herreira aqui. Onde, onde, onde? Ai, meu Deus. Corre, corre, corre. Nossa. Eu nem vi, velho. Corre, corre, corre. Ai, eu te vi. Eu te vi. Eu tô ameaçando. Olha lá, ó. Nossa, ele pegou um dos nossos. Nossa. Eu sabia que tinha um herreira. Vou ameaçar ele. Ah, não, velho. Não vou sair correndo ali da água, velho. Ameaça, ameaça. Ele apareceu do nada. Ele tá ameaçando não sei o que agora. Vai, vai, vai. Eu tô com medo. Cuidado. Eu tô vendo na mente o meu medo. O outro lá. Ah, não, mano. Ele vai tomar água agora. Call the mile aqui, socorro. Vem pra cá, Kask. Eu não. Aqui não toca, velho. Sai daí debaixo da floresta. Vem pra cá, Kask. Eu vou ficar aqui. Vocês vão ver. Eu vou sobreviver até o final. Filho. O cara tá no meio do nada ali. Não seja medroso, Kask. Não, escuta a Snacks. Não seja medroso. Uma coisa é ser medroso. Uma coisa é ser precavido. Ah, não. Vou peitar aquele... Vem aqui, vem aqui. Não vou não. Não vou não. O que é isso? Valeu, falou. Ele tá ameaçando. Deus, eu escutei um Uta. Tem um Uta aqui que eu vi. Tem um filhotinho aqui. Tem? Tem. Deixa eu ver. Ih, rapaz. Caraca. Deixa eu voltar, voltar, voltar. Não, não consigo entrar. Nossa, ele quase me pegou. Na moral, velho. Ele quase me pegou. Meu coração saiu pela boca agora. Uma tádiva dos ninjas. Caraca, ele quase, quase passou muito perto. Ele tá aqui em cima. Ele tá aqui em cima. Agora eu tô com medo disso aí. Sério, ele tá aqui em cima. É, ué. Fala que o Keko é medroso agora, vai. Ó que eu vou te entregar pra eles. Ah, você nem sabe onde eu tô. Eu sei que tu tá na árvore ali. Eu tenho certeza. É o único local pra esconder. E eu acho que só sobrou uns quatro ou cinco. Sobraram uns quatro por aí. Né? Dei trinta. Tá, eu vou sair correndo ali fora. Lá vai, eu vou sair da toca. Saí da toca. Foi. Aí, não tem nada. Barra limpa. Pode vir. Não! Barra limpa nada, barra limpa nada. Corre, corre, corre. Ai, não, ai, não. Ai, entra, entra. Eu não consigo entrar. Eu não consigo entrar. Já que a gente tá em quantidade maior. A gente consegue feitar eles, pô. A gente consegue feitar eles. Ah, tá, né? Ah, tá. Claro, cara. Cara, olha o tamanho do bico desse cara, velho. É só a gente pular em cima do pescoço de um deles. Só que não. Olha, entrou um psitaco aqui junto, velho. Tá um psitaco machucado aqui, ó. Não sei o que houve com ele. Caraca, tem mais psitaco por aqui, velho. Cara, tem um mundo em psitaco. Cada toca tem um psitaco, pelo menos. Ai, meu Deus, o Uta. Entrou aí? Entrou na toca. Entrou na outra toca. Eu vim pra toca de baixo aqui. O Herrera não entra na toca não, né? Quem? Herrera? É. Não, imagina. Caraca, metade do corpo dele ia ser a toca. Aí, ó. Saí aqui. Ô, cara. Ah, tá. Achei que o cara tinha roubado o meu lugar. Eu vou ir na outra toca aqui em cima. Ah! Não, não. Ele tá ali, ó. Entra, 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 entra. Aí, consegui entrar. Aê. Eu tô com fome. Ele tá ali fora, velho. Ele quer pegar a gente. Eu tô morrendo de fome. Eu tô passando fome também. Eu também tô com fome. A gente vai ter que sair. Vamos ter que sair daqui. Eu vou ter que começar a comer terra. É o jeito. Ele tá aqui em cima. Eu tô escutando ele passando. Ele tá procurando. Ó. Ó ele, ó. Tá gritando. Ih, tá pegando. Nossa, tá atrás de um. Não. Não. Não, ele tá atrás do outro ali, ó. Corre, corre. Ai, não. Vou bicar ele. Ele tá expulsando a gente. Sério que ele tá tomando? Ah, não. Ele tá... Ele tá roubando... Eita. Ele tá roubando a nossa casa, velho. Expulsa ele, expulsa ele. Vamos expulsar, vamos expulsar. Olha, ele entrou ali, velho. Ah, não. Vamos bicar ele agora. Vamos entrar lá. Tô nem aí. Tô nem aí agora. Vamos espancar, vamos espancar. Nossa, eu tenho uma cara. Corre, corre. Não. Sai, sai, sai. Não, corre, corre. Ai, corre, corre. Nossa, ele tá pegando. Nossa, ele tá pegando. Ah, nossa. Ah, morreros, morreros, morreros. Ai, consegui, consegui, consegui. Aí, ó. Morreros. Ai, meu Deus. Morreros. 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 Morreros, me achou. Morreros, me achou. Pois é. Te achou? Te pegou? Não. Ai, me achou. Ah, eu te pegou. Eu já era, então. Lamento. A vida é triste. Ai, ai, não, não, não. Não, 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 não. Aí, entrei. Nossa, ele quase me mordeu. Ah, não. O que que tem? Eu também tei. Ai. Sai, 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 sai. Consegui escapar. Nossa, sério. Eu não sei como é que eu sobrevivi agora. Deixa eu correr pra outra toca. Chega, chega, chega. Não tem como sair mais. Aí, consegui entrar. Valeu, falou. Aí, ó. Aí, consegui. Snacks, tá bem? Tô bem. Ainda bem. Dois mil anos depois. A gente conseguiu escapar daquela muvuca. E agora, a gente está tentando chegar, pelo menos, os sobreviventes. Tentando chegar em outro local. Infelizmente, lá não deu pra ficar, né? Por causa da incrível e gigantesca... E gigantesco grupo de carnívoros. Infelizmente, o Kask acabou falecendo, né? Então, a gente não tem mais ele. Nós temos a Snacks aqui junto com nós e mais um grupinho de psittacos que sobreviveram. De toda aquela família gigante, só sobrou a gente aqui, ó. Vou montar uma casa por aqui. Eu acho que aqui é um bom lugar. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu utilizar o nariz. Tá vendo alguma coisa, Snacks? Não, até agora eu não tô vendo nada. Tem comida? Tem uma comidinha ali do lado. Ah, ali, ó. Boa, boa, boa. É aquilo ali mesmo que eu queria. Perfeito. Vamos correr ali. Depois eu faço a toca. O ninho. Fazer por aqui, eu acho. Eu tô escutando alguma coisa. Também. Não, acho que não é nada. Deixa eu comer. Preciso de comida. Vamos lá. Não, não preciso não. Eu achei que tava com fome, mas não tô. Beleza, pode se alimentar vocês. Vou fazer um ninho aqui do lado. Aqui, ó. Aqui dá pra fazer, ó. Perfeito. Do lado da comida. Aí, ó. Vê se vocês conseguem entrar aqui. Viu, galera? Isso, pra cá. Entrei. Entrei também. Perfeito. Tô ouvindo o Giga de longe. Eita, uma medo. Então, vamos ficar deitado aqui, recuperando um pouquinho, de boa. Mas, bom, espero que vocês tenham gostado. Então, não esqueça aí, principalmente, de deixar o seu likezão. Vou deixar o canal do Cask também, que vai estar na descrição. Então, caso você queira entrar, é só entrar ali. Também no tópico fixo vai estar. Beleza? Valeu, então. Muito obrigado a todos. A Snacks também aí. Valeu por participar. Até mais. E tchau. Fui. E tchau. E tchau. E tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON